Pá, bóiá, bóiá, pá, 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 bóiá, bóiá Vê toda a cadência do meu samba Até de cavaquinho faço samba Andei, cantei o mundo de pandeira e violão Mostrando um pouco da velha bossa Que não passou, não Sambé, e todo mundo quis sambar também, porque Sambé, aquela ginga que toda morena tem Mas se balançar tem tanto amor pra mim Eu vou dançar até chegar ao fim Só pra você Sambé, e todo mundo quis sambar também, porque Sambé, aquela ginga que toda morena tem Mas se balançar tem tanto amor pra mim Eu vou dançar até chegar ao fim Só pra você Eu vou cantar até chegar ao fim Só pra você Eu vou cantar até chegar ao fim Só pra você Eu vou cantar até chegar ao fim Só pra você Eu vou cantar até chegar ao fim